Vamos às informações do clima, tempo e temperatura, previsão para esta quarta-feira, dia 17 de julho de 2024, com Patrícia Santos. Bom dia, Patrícia, bom trabalho para você. Bom dia, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira, aqui no Ponto Final. São Luís, neste momento, 28 graus na capital maranhense. A previsão é de uma quarta-feira ensolarada, aqui em São Luís, o céu fica limpo hoje, com temperatura máxima de 32 graus e a mínima 23. Na Baixada Maranhense, também tempo parecido, em Pinheiro, Palmeirândia, São Bento e Bequimão. Durante o período da manhã, o sol aparece com algumas nuvens, a tarde vai ficando mais limpo e, à noite, o tempo fica firme na região da Baixada Maranhense. Em Jatobá, Colinas e Buriti Bravo, o céu fica limpo nesta quarta-feira, sem chance de chuva. A temperatura pode variar entre 36 e 20 graus. O sul do estado tem alerta, agora, novamente, de baixa umidade do ar, nesta quarta-feira. O alerta amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Ele começa a valer a partir das 11 horas desta quarta e termina às 19 horas. A umidade relativa do ar deve ficar variando entre 30 e 20%. A umidade do ar, nada mais é, segundo o IMET, ela é avaliada na quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação à quantidade máxima que poderia existir. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a faixa de umidade ideal para o organismo humano situa-se entre 40% e 70%. E quando essa taxa cai para 30%, que é o caso desses alertas, que são emitidos quase que diariamente aqui para o sul do estado do Maranhão, já se configura uma situação de alerta com prejuízos evidentes para a saúde. Então, é bastante preocupante quando esses alertas são emitidos e a gente tem que ter mais atenção. Essa quarta-feira fica mais quente na região de Balsas e Alto Parnaíba, que são cidades onde está tendo esse alerta. O sol vai predominar hoje e a máxima atinge 34 graus com rajadas de vento que podem chegar até 13 km por hora. Condições parecidas aí nos municípios Benedito Leite e São Domingos do Azeitão. Quarta-feira fica ensolarada, sem possibilidade de chuva nessa região. E em Buritirana e Montes Altos, sol com algumas nuvens, não chove nessas cidades. A temperatura hoje pode variar entre 34 e a mínima, que pode cair durante a noite, 19 graus, Rodrigo. Ok, Patrícia. Obrigado pelas informações.